Hum, você acha que o mundo tá cada vez mais aberto hoje em dia, sim ou não? Foi-se o tempo em que as famosas cantoras, atrizes se escondiam no namoro hétero pra ser feliz, pra ganhar dinheiro, pra trabalhar, hoje em dia parece que muita coisa mudou. Nesse vídeo você vai conferir 12 casais de mulheres super famosas, bom, que bomba na web, nos shows, nas alvelas, mas curte, comenta, compartilha, bloco social bem colorido, hum, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos conversar pela linda Lúcia Veríssimo, que namora a Thais Saad já há algum tempo, cerca de 3, 4, 5 anos, não sei direito, mas sei que o amor tá lá. Bom, como assim? É que na verdade, nos primeiros anos do relacionamento, elas ficaram bem quietinhas, quando viram que a coisa tava bem certa, bem ardente, que a coisa ia ser séria, elas resolveram abrir pra todo mundo saber. Bom, muita gente lembra que Lúcia Veríssimo namorou a cantora Gal Costa, e muita gente achava que ela era a viúva da cantora. Bom, elas eram grandes amigas, sim, foram namoradas no passado, mas esse relacionamento acabou. A amizade continuou, foi até os últimos dias de Gal Costa. Já outro casal que bomba na música, na web, e muita gente ama, é a cantora Isabela Taviani, aquela daquela música. Diga sim, pra mim, você já disse sim, pra um homem, pra uma mulher, tanto faz, sim ou não. A Isabela Taviani recebeu um sim da Milena, que também é cantora. E elas, bom, muita gente não sabe, muita gente sabe e ficou feliz quando elas foram mamães de duas coisinhas lindas. Olha aí, elas sempre que podem, aparecem com seus filhos na web e recebem, ó, muito carinho e muito aplauso de muita gente. E aí, se você não pudesse ser mãe, você adotaria ou faria uma gravidez solo, sim ou não? Então, Candice Carvalho é repórter da TV Globo. Ela é correspondente da Globo lá em Nova York. Sempre aparece no Jornal Hoje, no Bom Dia Brasil, muitas vezes na Globo News. E ela veio ao Brasil em 2022 só pra casar com Maria Mônica Barbosa. Elas se casaram em Búzios, no Rio de Janeiro, um casamento cheio de famosos. Tinha lá, Glória Maria, Sandra Nembeg, Jolana Morrone, muita gente legal pra participar dessa festa. Elas estão comemorando um ano de casamento agora em 2023 e muita gente ficou feliz em saber. E aí, você já sabia da Candice Carvalho? Um casal das antigas que não existe mais é a Ângela Ruhu e a Zizi Posse. Como assim? Nos anos 1970, elas estavam lá, desmontando com melhores cantoras da época. Por que não até hoje? Bom, mas naquela época era muito sucesso. O pavão misterioso da Zizi Posse e muito show, muito sucesso. Elas acabaram tendo um envolvimento ali, um tanto quanto sério, mas que durou pouco tempo, cerca de um ano. A filha da Zizi Posse, a Luísa Posse, fala que o relacionamento delas acabou e ela não ficou sabendo de nada nos primeiros anos de vida. Mas com o tempo, a mãe falou abertamente e sim, hoje parece que elas não se falam e não se bicam. Não sei. Muita gente se surpreendeu quando Lorena Coutinho, que é repórter do Balanço Geral e do Cidade Alerta da Rede Record, anunciou que estava casando com Natália Daumas. Elas já viviam juntas há cerca de sete anos e agora, em 2023, resolvendo colocar tudo no papel, deixar tudo certinho e muita gente celebrou. Vale lembrar que no final do ano, Edir Macedo publicou um vídeo falando sobre os homossexuais que deu polêmica. Até agora, a Lorena Coutinho continua trabalhando na Record. Será que vai continuar? Sim ou não? O que é que você acha? Por falar em Record, quem fez novela bíblica na Record foi Vera Zimmermann, a atriz que já foi namorada de Jô Soares lá nos anos 1990. Pois é, até hoje é considerada uma das atrizes mais lindas da TV brasileira e ela namora outra atriz. Será que você sabe? Luciana Ramanzani é namorada da Vera Zimmermann há cerca de três anos e elas já se apresentaram em vários espetáculos por aí. Bom, mas deixa eu trazer uma polêmica para você. A Record pode, deve, o que vale é a qualidade do trabalho, contratar artistas homossexuais para suas novelas bíblicas? Sim ou não? O que é que você acha? Responde aí. Vamos chegando a Cláudia Rodrigues. Ela ficou famosa principalmente por ser a diarista, a net da TV Globo e também por suas participações no Zorra e depois no Zorra Total. Muita gente lembra que em 2022 ela simplesmente se viu apaixonada por Adriana Bonato, sua empresária. Ela se declarou, a empresária não esperava, mas deu um sim. E elas estão super felizes planejando um casamento por aí, quem sabe até um filho. Olha aí, parece que o amor faz bem. A Cláudia Rodrigues a gente não vê tão bem já faz um bom tempo e muita gente segue feliz. Lucy Alves, protagonista da novela Travessia da TV Globo, é mais uma atriz LGBTQIA+, a protagonizar uma novela da TV Globo, principalmente das 21 Horas. Muita gente lembra da Juma, de Pantanal, que era bissexual. No caso da Lucy, ela namora a Vitória Zanetti já faz um bom tempo e ela diz que a família sempre soube que ela nunca escondeu nada de ninguém. As pessoas é quem ficaram sabendo somente agora. Casal lindo, o que é que você acha? Eu acho que as duas ficaram lindas juntas e merecem sim ser muito felizes. Vamos que nossa lista segue. A gente chega agora a outra namorada de Jô Soares, a herdeira de Jô Soares, Flávia Petras, que foi casada com ele lá nos anos 90. O casamento acabou, mas a amizade não. Jô aceitou muito bem o novo relacionamento de Flávia com a cantora de MPB Zélia Ducan e sempre abençoou a relação, sempre desejou felicidade. Flávia nunca abandonou o ex-companheiro, ficou com ele até os últimos dias de sua vida. Como muita gente sabe, Jô não tinha herdeiro. Seu filho faleceu aos 50 anos, anos atrás. Sua ex-esposa, a primeira esposa, em 2020. Felicidades, muitas felicidades para elas. Vamos que a gente chega. Todo mundo está curtindo Todas as Flores, da Mariana Nunes. E muita gente está curtindo Vai na Fé, de Tati Vilela. O que muita gente não sabe é que essas atrizes já namoram já faz um bom tempo. Inclusive, são praticamente casadas. Mariana está se destacando muito na novela Todas as Flores do Globoplay. E Tati vem roubando a cena e conquistando cada vez mais fãs em Vai na Fé. A gente vai torcendo por muita felicidade para o casal. E aí, você também é fã delas? Porque a gente já é. Parece que se conhece de muitos carnavais. Nossa lista traz Fernanda Souza, a ex-esposa do Tiaguinho. Tiaguinho do Exalta Samba, a Milly do Tiquititas, do SBT, a primeira versão. Eles foram casados durante um bom tempo. O casamento acabou, mas a amizade e o respeito continuaram. Hoje, Fernanda Souza vai com a namorada Eduarda Porto curtir os shows do Tardezinha. Curtiram o show de outros cantores da MBB e são muito queridas. Não só do público, como na vida entre os famosos. Não vai me dizer que Fernanda Souza, a Milly, não te surpreendeu quando ela se assumiu. Ou quando ela simplesmente assumiu que estava apaixonada pela Eduarda Porto. O que é que você acha? Mauritânia talvez seja um dos maiores personagens da história de Thalita Caralda. Bom, ela é sempre discreta, feliz, está super apaixonada pela Tayo Hanna. Ela que é atriz, também cantora e que participa da série As Five. Que é uma nova versão de malhação para o Globoplay e que muita gente adora. O que a gente adora mesmo é ver as duas sempre com esse sorriso aí nas redes sociais e também na TV. Muita gente lembra que Thalita Caralda adotou um filho anos atrás e que ela está muito feliz. O filho foi de um relacionamento anterior que ela teve. E a gente fica torcendo para que a família cresça cada dia mais. E aí, gostou do vídeo? Porque eu gostei. Qual desses casais te surpreendeu? Qual deles é mais bonito? Curte, comenta, compartilha. Lembrando que é um breve resumo do bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.